estamos aqui no próximo ao viaduto viaduto aqui do trevo de caité agora eu gostaria de saber se alguém consegue me explicar pra que esse quebra-mola aí olha pra diminuir a velocidade mas pra que isso faz da engarrafamento já tem uma curva logo na frente ali olha lá já tem uma curva ali os caras não vai entrar rápido não tem como entrar rápido não tem como descer rápido e logo em seguir tem outra curva agora pra que esse quebra-mola aqui embaixo será que não é pra não entrar rápido no viaduto chegar lá muito rápido no viaduto que não tem lógica vai pra você ver aí essa aí é a obra da próxima aqui do viaduto agora vamos dar um chego ali na frente ali vamos passar para o senhor viaduto aqui já é uma pista aí já tá encimentado olha só que beleza então eu queria saber para que aquele quebra-mola ali aqui nessa nessa parte aí ó quem tá vindo de Governador Valadares dá um filão agora você imagina o feriado agora esse feriado agora da Páscoa a fila tá daqui daqui até Belo Belo Horizonte quem tá vindo Belo Horizonte para o interior né Valadares Patinga é ué não tem lógica para que quebra-mola ali sem ter feriado dia normal aí você vê ó como é que o trânsito é é intenso agora você imagina feriado olha a fila de carro tá no dia normal no domingo tranquilo entendeu não tá no mesmo fim da tarde tá no horário tranquilo olha a fila de carro tá aí agora imagina no feriado da Páscoa então não dá para entender para que que a quebra-mola não dá para entender não entendo até agora para que esse quebra-mola ali a para diminuir velocidade não é para quê ninguém passa tão rápido que ele não tem como não felizmente não tem como porque tem uma curva logo em seguida essa pista aí já é encimentada encostei só para os doidinho passar aí ó me apertando acelerando empurrando não encostar aqui deixa esse passar vai passando vai tá com pré mais pressa que eu então vai aí ó a pista aí já tá ó asfaltada agora aqui eles pegaram essa filinha aqui olha só o que eu vou fazer ó vou quebrar aqui a direita e vou sair vazado deixar esgarrado aí ó no caminhão ó peguei a pista nova e acelerei saí lá na frente deles ó para trás do caminhão aí ó falou cambado fica aí para trás aí ó me apertando aí ó vocês vão ver como é que é ó aí um coitado aí ó o carro destragou poxa vida complicado então tá aí ó essa pista asfaltada tranquilinho trânsito carro anda que uma beleza sem acelerar muito tudo tranquilo e vamos que vamos do outro lado é encimentado também mas não tá liberado ainda esse outro lado ali ó lado esquerdo daí tá cimentado só falta só liberar colocar saída de de água lá ó que as canaleta né tá faltando só colocar isso e liberar a pista ó o carro tá com pisca alerta ali ó vamos ver a é é é é é o outro quebra-mola é o outro quebra-mola tem ali em frente o esse restaurante aí ó esse restaurante é engraçado que esse moço aí começou do nada começou com a bitacazinha hoje ela montou um belo restaurante então falando sobre o quebra-mola mais um quebra-mola aí tá um dia normal olha o tamanho dessa fila e agora no feriado e no feriado no feriado meu amigo pode esquecer que eu tenho vai tá agarrado longe vai tá agarrado longe porque lá no fundo lá embaixo lá ó tem um quebra-mola ali ó os carros passando aí lá embaixo lá ó então quer dizer não entendo isso porque esses quebra-mola não entendo esses quebra-mola aí na linha reta aí caminhão vem de lá pesado não pode embalar para subir porque tem que reduzir no quebra-mola aí vem se lenga lenga subindo queimado aqui para a mesma coisa não tem como embalar porque principalmente caminhoneiro né que anda muito pesado não tá aí o restaurante do lado aí o restaurante agora fez um restaurante bacana a esquerda aí fez um belo restaurante agora aí ele começou do nada e aí deve ter pegado financiamento sei lá onde que foi mas sei que realmente ele agora tá com um restaurante muito bacana aí o quebra-mola aí ó olha vem a carreta devagarinho para passar bem devagarinho e segura o trânsito então quer dizer não só carreta né mas carro pequeno vai passar rápido não tem como também pelo fato desse quebra-mola que não dá para entender esse quebra-mola a carreta vem até com alerta ligado aparentemente parece que alerta sei lá o cara piscando ali então não entendo aí ó ó os cruzeirenses é cambada é cambada tá lá todo mundo alegre é aí aí vai ter cruzeiro e atlético hoje no mineirão então tá aí ó a esquerda ali eles estão até mexendo na obra aí devagarinho também mas tá mexendo então fizeram uma terraplanagem ali e tal estão indo devagarinho na mexendo na obra aí porque na verdade é aí aí também tá bem adiantado que tá tem uma parte que tá em cimentada falta mais é mais e mais a finalização mesmo mas aí ó tá aí ó essa pista aí seria uma pista única uma pista única né tá sendo dupla porque não tá liberado do outro lado mas no cimento e sim no cimento é outra coisa né aí tá vendo aí estão fazendo uma terraplanagem aí passou a máquina aí ó tá tranquilo mas bem devagarinho também não tem máquina nenhuma também aparentemente não tá tudo só passou a máquina foi embora para um outro lugar mais para frente sei lá não tem nada aí ó tem nenhuma máquina aí ó máquina nenhuma então tá aí pessoal ó aqui já é aqui aqui já é as faltas não é concreto não é asfalto aí ó a máquina passou mais um pouco também aí ó e aí agora que vai cair no concreto aí ó esse não dá um buraco esquisito demais aí ó esse dentro dá um baque no carro sobe como se fosse um quebra-mola mas contrário para baixo buraco deu um buraco né aí ó aqui já é asfalto de novo e assim vai e sementa um pouquinho põe asfalto sementa um pouquinho põe asfalto ao desvio como é que é doidão pegando um capim aí ó para boiada dele capim tá sobrando a B da BR é isso aí meu amigo aproveita mesmo espédiça não aí ó caiu na parte concretada de novo é só um pedacinho também quer ver tá lá já tá caindo no no asfalto de novo aí ó já é asfalto e lá agora começa a pista ruim lá cheio de buraco é beleza a hora você me que a curva os carros me passa bem próximo eu quero dizer não pode ter erro de maneira alguma ninguém pode errar entendeu porque se errar já era uma curva dessa aí ó camarada vem muito rápido e o trânsito tá parado meu amigo mas que para o carro não para mesmo vai vai bater mesmo é inevitável caminhão por exemplo suas carretas grande também que eles andam devagar correm tranquilo que aí não tem como nem correr também né não tem nem como porque a pista é simples então vai ter que andar devagar tranquilinho assim sem esquentar a cabeça para você ver a fila que tá dando hoje um domingo tranquilo entendeu agora tô só imaginando feriado nosso Deus aí ó aqui buracaiado danada ó beleza batido um buraco ali que misericórdia e mesmo a câmera tendo estabilizador não aguentou já teve que dar uma tremida é buraco demais atenção essa parte esse pedaço tem um buraco aí acho que esse tampareiro um buraco de todo tamanho os carros passaram devagarinho parece que não é um buraco era uma vala na verdade puxa passou um passarinho na minha frente aqui agora então não era um buraco era uma vala que os carros passaram devagarinho tão tão fundo que ele era o carro caiu lá dentro entrar rápido ali o carro bateu o fundo do carro então aí ó continua o asfalto ó buracaiada e assim vai assim vamos que vamos descendo aí ó a pista de cimentada é outra coisa não tem como nem tem comparação é muito melhor muito boa aí a direita também aí ó nem sinal de obra ó só se cimentou ali ó nem cimentar cimentou faz passar um asfalto ali só para dar uma vamos deixar na terra mesmo e tá lá parar sem fazer nada 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 essa essa br aí precisa dessa parte é muita curva mas é muita nem pouca não é muita curva se ela anda um pouquinho vira direita vira esquerda vira direita vira esquerda e assim vai até chegar lá embaixo e vira para lá e vira para cá faz só pista simples muita curva ou seja tem tomar muito cuidado muito cuidado mesmo aí ó aí ó outro quebra-mola a placa falando ali outro quebra-mola vai ter esse aí ó ó não sei para é quando tem um viaduto logo na frente tem um viaduto deve ser por causa disso tem viaduto não é que não tá nem liberado ainda passa do lado dele e lá perto desse viaduto uma ponte sei lá aquilo ali acho que uma ponte parece é é tem outro quebra-mola e aí essa ponte não tá nem liberada ainda tá tá parada do trânsito tá totalmente parado aí ó a quebra-mola aí não entendo para que esse quebra-mola até hoje vai ter esse aí e logo em seguida embaixo lá perto da ponte ou viaduto acho que uma ponte ali tem outro outro quebra-mola também vai entender esse povo que eu mesmo entendi nada para ali ó caminhãozinho parada direito aí tá a ponte ou um viaduto sei lá mas com a ponte e logo na frente lá o carro tá diminuindo velocidade é pisando o freio segurar que agora ó lá vai ter o ó lá lá quebra-mola na frente lá tá então é isso aí pessoal inscreva-se no canal viu esquece deixar seu like não um abraço a todos com deus